e fala galera rafael do canil gamabu beleza galera ó vídeo de hoje é rapidinho tá é só para mostrar os filhotes que nós ainda temos disponíveis beleza galera então você que tá querendo comprar um filhote com a gente nesse vídeo já deixo bem mastigado tá galera eu vou mostrando animal por animal falo quem são os pais é qual o valor beleza então já deixo bem mastigado para quando você for me procurar no whatsapp você só tira um print do animal do seu interesse e me manda no zap que a gente combina o envio beleza galera então bom vídeo a todos e muito obrigado por me acompanhar tamo junto vamos lá vamos ver os cachorros então galera esse daí ó é o macho dom muse versus maligna né a maligna é filha do berzilla com a chococuba então esse machinho aí é a união do sangue do dom com o sangue do berzilla entendeu tá aí ó o sangue do dom com o sangue do berzilla beleza tá aí o machinho muito bonito muito correto tá aí ó é isso aí galera galera quem tiver interesse galera faz um print do vídeo na hora de vir me perguntar sobre o animal assim muita gente tem vindo me perguntar pedir informação e não sabe qual é o animal é então assim tira um print se você tem interesse em algum dos animais do vídeo basta tirar um print e me mandar lá no zap tá aí galera o macho dom muse versus maligna beleza a maligna é filha do berzilla com a chococuba tá disponível tá galera tá aí ó macho muito bacana como vocês podem ver tem muita frente o osso bacana expressão é isso aí esse macho aqui o valor é três mil reais tá quem tiver interesse três mil reais esse macho ok se você tiver interesse em algum dos nossos animais basta fazer um print aí do animal me mandar via whatsapp tá ok aí galera essa fêmea tá disponível tá dom muse versus maligna a maligna é berzilla versus chococuba tá disponível pedigree bc qualquer dúvida se você tem interesse basta tirar um print aqui dessa fêmea aqui e me mandar lá via whatsapp beleza três mil reais o valor também tá aí então galera esse aí ó é um macho tf versus nala ok a luz tá atrapalhando um pouco né mas tô tentando filmar como vocês podem ver galera a qualidade é muito grande ok esse macho aí é minha escolha aqui do canil mas eu vou tá disponibilizando ele aí se alguém tiver interesse ok é claro que eu vou vender por um valor adequado eu quero oito mil reais nesse macho aí então quem tiver interesse é só me procurar qualquer um dos nossos cães galera tá 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 pra venda aí tá desde os nossos padreadores e matrizes quem tiver interesse só entrar em contato aí que a gente combina um valor aí qualquer um dos nossos cães tá aí ó bom então galera esse macho aí é a outra escolha aqui do canil ok tf versus nala tá bom eu vou disponibilizar ele aí se alguém quiser pagar o animal tá ok eu quero oito mil reais nesse animal aí não adianta vir com sete meio pode vir até com sete novecentos que não vai rolar é oito mil reais sem choro tá bom então assim quem quiser tá aí o animal a qualidade já o vídeo já tá mostrando eu não vou nem comentar tá bom filho da maior lenda do mundo dos pit monster com a nala que é uma cachorra porra maravilhosa então assim não tem nem muito o que comentar cara que eu sei que você que tá assistindo esse vídeo aí já tá vendo a qualidade do animal e assim oito mil reais já está já tá barato eu devia pedir mais mas pra mim já tá bom oito mil reais tá ok tá aí ó pedigree bc tá aí galera ó macho berzilla versus lisa beleza é a escolha do canil olha o tamanho da cabeça do cachorro cara muita frente muito osso como vocês podem ver a chora é padreador cara padreador de canil tá cinco mil reais esse macho aí sem choro nem quatro mil novecentos ele nem é cinco mil reais galera tá aí beleza pedigree bc quem tiver interesse é só tirar um print me chamar no zap que eu vou deixar na descrição do vídeo qualidade também não preciso comentar dispensa comentários tá tem 64 dias esse animal tá bom é filho do berzilla com a lisa então galera esse machinho aí é berzilla versus lisa ok ele tá disponível né tá com a patinha um pouco enxada ali ó aquela patinha da esquerda o outro filhotinho deu uma mordidinha aí tá vendo aí deu uma enxadinha mas a gente já tá fazendo gelinho ali amanhã já deve tá bacana beleza vou tentar pegar a expressão dele aqui pra vocês poderem ver bem ó cachorro é bem bonito a frente bem grande bem correto tá aí galera então galera essa aí é a primeira escolha de fêmea tá é minha escolha aqui do canil eu vou tá disponibilizando também o berzilla versus lisa união do sangue do tiê ficou o sangue do berzilla quero cinco mil reais nessa fêmea aí tá ok quem tiver interesse é só tá me chamando aí no whatsapp olha que coisa ainda mostra a expressão dela melhor as orelhas ainda tão um pouco inchadas né da concha que dormia mas daqui a pouco vai desinchar e ela vai levantar normalmente beleza então é isso aí berzilla versus lisa tá aí galera ó macho disponível tá berzilla versus lisa olha a qualidade do cachorro satura olha o tamanho do crânio expressão quatro mil reais esse macho aí galera ó ó olha olha só expressão é lindo muito osso muita frente tá aí ó o futuro padreador do canil de alguém tá tá aí bem bonito baixa a cabecinha dele para a gente filmar a expressão isso tá aí galera ó machinho disponível dom versus dívora dois mil reais esse macho aí tá ok pedigree bc já tá com a primeira dose da vacina importada pode ser parcelado em até 12 vezes pelo mercado livre tá galera tá aí ó a qualidade qualidade não falta aí galera esse macho aí tá disponível também é dom versus dívora ok dois mil reais esse macho também pode ser parcelado em até 12 vezes pelo mercado livre já falei mas tô falando novamente aí tá tá aí pedigree bc já tá com a vacina importada então tá aí o molecão você que tem interesse, é só entrar em contato com a gente. Aí, galera, essa aí é a fêmea Dom versus Dívora. Beleza? R$ 1.500, galera. Essa fêmea aí eu tô passando. Tô cheio de filhote aqui. Preciso vender. Então, você que tem interesse em adquirir aí um cachorro bacana, tá aí. R$ 1.500, tá? Pode ser parcelado até 12 vezes pelo Mercado Livre. Tá aí. Tá aí, galera, ó. Machinho Dom versus Dívora. Esse aí é o macho de primeira escolha, tá? É minha escolha, galera. Então, assim, eu quero R$ 3.000 nesse animal aí. Quem tiver interesse em adquirir, R$ 3.000. Pode ser parcelado em até 12 vezes pelo Mercado Livre. E é isso aí. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu! Então, galera, essa daí é uma fêmea, tá? Dom versus Dívora. Tá disponível. R$ 2.500 vai essa fêmea aí, tá bom? Pedigree IBC. Já vai pra primeira dose da vacina importada e vermifugada conforme a idade, ok? Olha a expressão dela. Olha que coisa linda. Ó, bastante osso. E é isso aí, galera. Tá disponível. O telefone vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dela e quer adquirir, galera, ou de qualquer outro cão aqui do vídeo, é só tirar um print do animal que você quer e me chamá-la no zap. Beleza? A gente conversa. Tá aí. Aí, galera, esse macho aí é Dom versus Dívora. Beleza? Olha que máquina, galera. Olha a frente desse cachorro. Tá beleza? R$ 3.000 esse macho aí, tá? Tá disponível. Pedigree IBC. Primeira dose da vacina importada. E é isso. Muita qualidade, cara. Ó, eu vou falar pra vocês que eu tô pensando seriamente em ficar com ele pra mim. Porque, assim, com certeza vai ser um animal bem acima da média, cara. Olha a frente. Olha a ossatura do bicho, tá? Não tem nem 60 dias ainda, galera. Não me lembro a data de nascimento exata aqui, não. Mas tem 50 e... 50 e a poucos dias. Não fez nem 60 dias ainda. Olha isso, cara. Tá aí, galera. Quer qualidade? Cola comigo, tá? R$ 3.000 só, hein? Molezinho. Então, galera, mais uma fêmea, tá? Dom versus Dívora, mais uma vez. Também não preciso comentar muito sobre a estrutura, né? Tá aí, olha que coisa espetacular. R$ 2.500,00 essa fêmea também, galera. Tô tentando passar o máximo de informações aqui no vídeo, tá? Pra minimizar já as dúvidas quando forem falar comigo no WhatsApp, beleza? Se você se interessou por esse animal, basta tirar um print aqui do vídeo e me mandar lá no WhatsApp que a gente combina, né? O envio e as coisas todas. Beleza? Pedigree, IBC, pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão pelo Mercado Livre. E primeira dose da vacina importada também, tá? Tá aí, ó. Olha que coisa linda, galera. Tá aí. Aí, galera. Tá aí mais uma fêmea, ó. Dom versus Dívora. Olha a qualidade da cadela, cara. Tá aí, ó. R$ 2.500,00 também essa fêmea, tá? Pedigree, IBC. Pode ser parcelado em até 12 vezes pelo Mercado Livre. Juros do cartão, galera. Não vou falar nada, não, cara. Porque, assim, a gente fica falando, parece que a gente tá fazendo propaganda, mas... Olha aí a qualidade da cadela. Olha aí. São 50 dias, 50 e poucos dias, tá? Não tem nem muito o que falar um animal dessa qualidade, cara. Né? Tá aí, ó. Olha aí que coisa linda. Pera aí. Tá aí, galera, ó. Macho, tá? Dom versus Dívora. Galera, molezinha. Esse daí R$ 1.500,00 eu tô fazendo, né, galera, pra sair logo, tá? Pedigree, IBC. Primeira dose da vacina importada e vermifugado conforme a idade, galera. Beleza? Então, assim, você que quer um animal de qualidade, cara, por um preço bacana, tá aí, cara. Tá aí. Beleza? Olha aí a qualidade do doguinho. Ó, bastante ossatura. Tá vendo a frente bem bonita. A luz não tá ajudando, né, galera? Eu tenho essa dificuldade de fazer vídeo aqui por causa disso, mas dá pra vocês verem bem o dog, tá? Então, é isso aí. Tem pra todos os bolsos aí. Eu mostrei vários filhotes pra vocês nesse vídeo aqui, de vários preços diferentes e de pais diferentes. Então, assim, eu tenho pra todo gosto e pra todo bolso. Quem quiser, eu vou deixar o meu telefone na descrição aqui desse vídeo. Você tira um print do animal do seu interesse e me manda lá no zap que a gente conversa sobre o envio, sobre como vim retirar o animal. Beleza? Tamo junto, galera. E é isso aí. Eu não vou virar o vídeo pra me despedir, não, galera. Já vou me despedindo por aqui mesmo. Tá mostrando esse molecão aí pra encerrar. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado por me assistir até agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha nos grupos de WhatsApp e Facebook se você puder. Vai me ajudar muito, tá? Tamo junto. Forte abraço e fui!